Ó a ringa cobrando Falou, otários, cacá O bom de ser suporte é isso, o cara tinha menos vida que eu E... eu tinha menos vida que o cara, quer dizer E não me focaram, focaram o outro Porque eu sou super... O que? Aliado eliminado Que pancada foi essa que eu tomei?